Bota o placar aqui no telão pra gente ver quanto é que tá. Que isso! 60 pra Jonathan e Tielinho, 20 pra Cerrado e Eri Johnson. Temos um jogo, temos um jogo. Jonathan, meu irmão, eu fiquei sabendo que você realizou um sonho recentemente, comprando um apartamento pros seus pais. Poxa, irmão... Conta pra mim, como é que foi essa sensação? Então, primeiramente... Eu te conheço tanto assim, eu conto que você é movido pelo amor, cara. Sabe, honra suas raízes tanto assim, deve ter sido uma sensação incrível. Na verdade, meu, eu acho que tudo que eu tinha pra falar hoje aqui, você conseguiu, junto com a sua equipe, traduzir isso com a Maju, com o Kevin, eu junto com o meu irmão Marcelo aqui. Tô aqui do lado de duas pessoas que me viram crescer dentro da minha carreira. E cada vez que eu tô nesse lugar, irmão, cada vez que eu vejo uma luz dessa aqui, eu fico imaginando esse Brasil que a cada 23 minutos morre um jovem negro. Eu fico pensando nesse Brasil aonde a mulher trans, ela é a mais assassinada. A mulher preta é assassinada. E dentro dessa minha realização, que não foi minha só, foi dessa mulher preta que me criou e que me escolheu se o der dos Santos Azevedo. Então, quando eu vejo a sua relação com o Romeuzão, é nisso que eu acredito. É no meu irmão que eu acredito. Na minha comunidade, eu acredito na rapaziada, nas que estão pra construir algo melhor. E tem muita gente boa nesse mundo, velho. Tem muita gente boa. E nós precisamos elevar as pessoas de bem pra que elas acreditem que dentro dessa guerra mundana, nós vamos vencer, irmão. E quando eu entrei no teatro, todo o meu sonho era comprar uma casa da minha mãe, assim. E eu ralei, ralei, ralei. E o mais interessante disso é que tudo que eu lutei pra não ser me fez comprar a casa da minha mãe. Um bandido. O bandido mais amado do Brasil. O Sabiá. Toda vez que eu chegava ali, eu pensava em levar amor. Fazer meus irmãos acreditar que a luta dele não é em vão. Esse cara tem o dom de me emocionar toda vez que fala comigo, cara. Toda vez ele me faz chorar. O amor que você sente pela vida, o amor que você sente pelos seus, e que você divide, como, por exemplo, uma coisa que você não precisava, mas você faz questão de representar e de me falar sempre. O amor que você tem pelo meu filho, pelo Romeu. E toda vez você faz questão de falar isso pra mim. Esse amor me rega. De uma forma tão verdadeira, assim, de tanto amor. Porque o que ele precisa é de um reconhecimento. Mais é isso, irmão. Mais é isso, irmão. Mais é isso, irmão. Mais é isso, irmão. Mais é isso. Eu queria ficar emocionado, mas... Mas nós somos isso. Somos isso. Você é um cara que me emociona demais. Porque o que o meu filho precisa é de um reconhecimento de amor puro. Que enxergue através. Que enxergue... Não consegui falar. Isso tem que ser levado pro Brasil. Como um exemplo, como o Tcherninho falou, pra todo mundo, cara. Pô, que Deus te abençoe. Nos abençoe. Luz na sua caminhada. Que eu aprendi isso com você. Nos abençoe. Todos mandando beijos. E você sabe que tu tá me devendo conhecer ele, hein? É, eu quero conhecer ele também, cara. Esse é o momento. Isso vai acontecer. E ele assiste os programas sem parar, né? Ele assiste atrás, no Globoplay, ele fica assistindo sem parar. Então ele vai ver esses beijos todos. Ele vai ficar feliz demais. Que lindo. Obrigado, irmão. Obrigado.